Vida, revolva minhas fantasias Meu sonho de viver na vida Levando a lua Vida, revolva minhas fantasias Meu sonho de viver na vida Levando a lua Vida, revolva minhas fantasias Vida, revolva minhas fantasias Meu sonho de viver na vida Levando a lua Vida, revolva minhas fantasias Meu sonho de viver na vida Levando a lua Provando a lua Volando a lua Vida, revolva minhas fantasias Meu sonho de viver na vida Levando a lua Eu vou varear Se eu caio de novo Meu mundo fica tão vazio Você é que é que é o meu frio E as noites me fazem A dor desse amor Para reunir o organismo Para reunir o organismo P Entra версio Estou ap frankly Églle